Boa tarde a todos, meu nome é Felipe, sou engenheiro agrônomo e trabalho na empresa Santinato Cafés. Para quem não conhece, uma empresa de pesquisa agronômica e consultoria. Trabalhamos na cafeicultura em todo o território nacional. E na pesquisa, trabalhamos com nutrição de plantas, pragas, doenças, máquinas, mecanização e etc. Como nutrição de plantas, um dos nossos focos dos últimos anos foi estar trabalhando com potássio. Então a Verde Fertilizantes nos procurou, nos contratou há três anos atrás e nós instalamos seis experimentos na região do Cerrado Mineiro com o intuito de estudar o produto. Eu gostaria de parabenizar o evento e também a ideia do evento. No período da manhã e um pouquinho no período da tarde, os outros pesquisadores, outros palestrantes entraram com as teorias, as informações, a problematização sobre o potássio, o que são os problemas do potássio. E aí a gente vem agora à tarde, nós que fizemos as pesquisas, mostrar os resultados do Super Green Sand na cafeicultura, na cana-de-açúcar, na soja e etc. Então é muita honra eu estar podendo aqui apresentar os resultados do café. Então o material, já foi bem abordado pelo Rodrigo, é a glauconita, tem essa textura, e a composição química e suas particularidades. Apresenta 10% de K2O, 27% de silício, 1,8% de magnésio e 0055 de manganês. Ele é um potássio de lenta liberação e vai se liberando conforme a disponibilidade hídrica. Então é um fator bem interessante que a gente busca reduzir as perdas por lixiviação, menor a quantidade de perdas. Ele apresenta silício, então auxilia na disponibilidade de fósforo. Então essas são as informações, as hipóteses que nós tínhamos. E vou mostrar para vocês que através dos trabalhos nós conseguimos visualizar isso. Então apresenta magnésio, auxiliando no equilíbrio das bases, então aquele problema que foi bem abordado hoje cedo, falando do excesso do potássio que vai desequilibrar o magnésio e com isso reduzir as produtividades. E além de reduzir a acidificação do solo, também abordado na palestra de hoje à tarde. Então tem menor salinização e acidificação. Outras particularidades. Na sua prática, o que acontece? Em média utiliza-se 500 quilos por hectare de KCL por ano, sendo 60% de K2O e 40% de cloro. E o super-grincente vai se utilizar uma a três toneladas, dependendo do nível de substituição. Então esse produto, em alguns trabalhos nós estudamos a substituição parcial do cloreto de potássio, 20% até 40%, e em outros a substituição total. Com relação à aplicação, utiliza-se adubadora mineral ou orgânica. As doses são mais elevadas do que as de cloreto, então ele requer uma maior prática para estar adubando. Aqui é uma foto da aplicação. E vamos aos resultados. Então nesse trabalho, o que a gente estudou? A testemunha, a aplicação do cloreto de potássio em quatro parcelamentos, tratamento 2. O tratamento 3 e o tratamento 4, a substituição de 30% e 40% do cloreto utilizando o super-grincente, com uma formulação farelada, composição farelada. E o tratamento 5 e 6, a substituição de 30% e 40% do cloreto pelo super-grincente. O que vimos aqui? Nos dois pHs, tanto em água quanto CACL2, o pH maior foi o da testemunha, 5,64 e 5,02. Os demais tratamentos reduziram o pH em função da acidificação, exceto este tratamento aqui, com 40% da substituição pelo super-grincente, que manteve o pH próximo a testemunha, ou seja, a acidificação foi reduzida, mesmo você substituindo 40% do cloreto de potássio pelo super-grincente. Com relação ao fósforo, notamos o que? Que houve até incremento no fósforo em relação a testemunha, em função do que? Da aplicação do super-grincente, que contém 27% de silício. E o silício, por sua vez, foi absorvido no lugar do fósforo, no solo. Isso aqui são resultados de três safras consecutivas. Com relação ao potássio, vimos aqui a testemunha, 82, e o grande crescimento nos níveis de potássio, 309, 244, 221, 206 e 243, com a aplicação dos tratamentos. Com KCL 100%, o aumento foi maior, no entanto, vimos aí hoje, não há a necessidade de elevar tanto os teores no solo, e sim manter os teores dentro da CTC de 3 a 5 para a cultura do café. Com relação ao cálcio, notamos também que no último tratamento aqui, substituição de 40%, não houveram diferenças em relação a testemunha, devido ao fornecimento ali do mesmo, e o menor desequilíbrio com as bases. Então, utilizar o super-grincente promove menor desequilíbrio, porque fornece também o magnésio. Veja aqui para a magnésio, 0,75 na testemunha e 0,71 para este tratamento. Os outros, por sua vez, 0,65 no tratamento 4 também. E os outros tratamentos, por sua vez, reduziram os teores de magnésio no solo. Nesse aqui, continuando, nós temos o V%, então, o V% é o parâmetro que vai definir a calagem, que vai mostrar, sim, a acidificação fisiológica. Nós temos aqui na testemunha 40%, os demais tratamentos reduziram, e o último tratamento manteve-se próximo ali ao V% da testemunha. A mesma coisa para o M%, tá? E com relação ao potássio na CTC, temos que na testemunha foi 2,32, ou seja, inferior ao desejado, e nos demais tratamentos variaram aí, ó, de 5,99 até 6,94 nos tratamentos que utilizaram o Super Green Sand. O tratamento que utilizou apenas o cloreto de potássio, nós vimos ali 8,13. Então, o ideal de 3 a 5, 8,13 ficou excedente. Então, provavelmente, ocorreram desequilíbrios com as bases lá, tá? Para o cálcio, tivemos aqui 29,96 na testemunha e 29,51 neste último tratamento, sendo que os outros foram menores. Para o magnésio, 8,1 na testemunha, 8,01, 7,33 na substituição de 40% do Super Green Sandifarellado e 7,81 na substituição do Super Green Sandifarellado microondizado, tá? E com relação ao alumínio da CTC, todos ali acidificaram em relação à testemunha. Aqui, mostrando para vocês de forma gráfica, né, o que aconteceu com o V%. Então, houve aqui uma redução, exceto neste último tratamento. comparando as duas últimas safras, os teores de potássio na CTC. Nós vimos aqui na safra 2015-16, o teor de 2,4. 2016-2017, manteve-se ali parecido 2,32. Os demais tratamentos, ó, subiram de 4,8, 4,1, 3,2, 3,7, 4,1, para 8,13, 6,9, 6,35, 5,98, 6,94. Todos esses anos, então, estando na faixa adequada para o cafeiro. Com relação à peneira, né, então o potássio está intimamente ligado à granação dos frutos. Nós vimos com o fornecimento de Super Green Sandifarellado, é, substituindo parcialmente o cloreto de potássio, não houveram prejuízos no incremento da peneira. Notamos aqui na testemunha, na safra 2015-16, 44,97. Os demais tratamentos, todos elevaram em 63, 63, 61, 60, 63%. Peneiras 16 acima, que são as peneiras que têm maior valor agregado para a cultura. Na safra 2017, a mesma coisa, houve incremento em todos os tratamentos. E na média geral, também. Ou seja, pode-se substituir os superincentes sem que haja prejuízos no fornecimento de potássio no solo, mantendo sempre de 3% a 5% da CTC, sem alterar na produtividade na peneira. Aqui mostramos só as peneiras. Este outro trabalho, nós utilizamos um outro produto da empresa, muito semelhante, porém, desde o suco de plantio, né? As doses foram, os tratamentos foram testemunha, cloreto de potássio, o produto 100% a dose, só que aplicado em 4 parcelamentos, o produto aplicado uma vez só e as suas reduções. Mostramos aqui o teor de potássio, ele foi se elevando, tá? Chegando ali a 100%, ou seja, se obteve um teor maior de potássio no solo com a aplicação deste produto, sendo que o produto foi aplicado no suco de plantio. Então, esses resultados são 30 meses após, da primeira safra. Aqui nós temos para o cálcio, então, houve aumento do cálcio também. Aqui nós temos para o potássio na CTC, também com incremento em relação à testemunha e aos demais tratamentos, bem acentuado. E aqui, os resultados para a lavoura adulta, onde nós vimos as mesmas correlações com relação ao trabalho de suco de plantio. Produtividade, nas três safras avaliadas, a produtividade foi até superior que o produto cloreto de potássio. Aqui substituindo até 100%. Ressalva-se o quê? Esses produtos de origem mineral, eles devem ser aplicados precocemente, não podem ser aplicados no final do período chuvoso, e sim bem antes, porque eles têm uma velocidade de liberação do potássio mais lenta, só que eles liberam. E isso, quando vão sendo aplicados vários anos consecutivos, o incremento é melhor. O desequilíbrio com cálcio e magnésio é menor, e aí você tem resultados bem positivos para a cultura do café. Então, regras, aplicação preventiva após as operações mecanizadas. Então, o produtor faz a colheita, faz o recolhimento, já pode estar entrando com a aplicação do Super Green Sand após a colheita. Recolhimento antes ou depois da calagem. Associação com matéria orgânica, nós vemos muitos benefícios, tem alguns trabalhos que nós fizemos com e sem matéria orgânica, há um incremento. A matéria orgânica, seja de estercos, compostos ou palha de café, beneficia o Super Green Sand, fornecendo mais potássio e com outros benefícios. E a associação com ácidos fúlbicos também reflete mais benefícios, porque esses ácidos fúlbicos vão atuar ali na liberação do potássio mais prontamente disponível para a planta. É isso que eu tinha para apresentar para vocês, os resultados do café nas últimas três safras. Estamos à disposição para perguntas. Obrigado. 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 Obrigado.